Estou muito feliz, muito alegre em poder estar aqui pela primeira vez em Tiquira. Creio que será maravilhoso, será extraordinário a presença de Deus. Estou muito feliz e alegre. As minhas expectativas são as maiores e as melhores possíveis. Eu acredito que vai superar em nome de Jesus. Você surge como algo excepcional dentro da música cristã, indicada a vários prêmios já, obviamente também recebendo esses prêmios. E é claro, muitas bênçãos na vida das pessoas através da sua voz, das suas canções. Eu nunca imaginei viver e conquistar tudo isso, mas Deus, pela sua misericórdia, está a cada dia me levando aos lugares que eu sonhava desde pequenininha. Eu fico muito feliz entre tantas pessoas, tantos cantores que cantam melhor do que eu. Deus me escolheu para fazer a diferença nessa geração no meio gospel, no meio cristão. Você falando de geração, você surge na internet cantando música de outros artistas e de repente com as suas músicas também. E é abraçada pelo público cristão, lógico, pelo seu talento, é claro. Ah, glória a Deus por tudo isso que eu estou vivendo. Eu ainda não sei, eu só sei que a bondade e a misericórdia de Deus, Deus é bom em todo o tempo. E eu acredito que a música, a música que eu carrego, a música que eu faço, vai passar de geração em geração, que os filhos vão contar para os nossos filhos e muitas e muitas pessoas serão abençoadas em nome de Jesus. Deixa uma mensagem, obviamente, para o público cristão, mas para toda a população de Itiqueira, dessa sua participação aqui, por favor. Quero mandar um abraço para todos vocês, que o Senhor Jesus possa abençoar a casa, a família de todos vocês. Acredite nos seus sonhos, porque eles um dia vão se tornar realidade. Um beijão.